Qual é a sua posição sobre a Agenda 2030? Mais uma vez, esse é um daqueles vídeos que vai dar o que falar. Fica aí falando, falando sem parar. Isso porque eu já fiz dois vídeos aqui falando do Partido Novo e da relação dele com a Agenda 2030, como tudo surgiu ali a partir daquele projeto que a Janaína, lá a vereadora do Novo de São Paulo, tinha proposto. E o pessoal me disse, não, a Janaína é um caso isolado. Depois eu mostrei o caso da candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, que também aconteceu a mesma coisa. Não, são casos isolados, o Novo não tem posição em relação à Agenda 2030. Depois parece que o Amoedo negou a Agenda 2030, falou que não era bem assim. Bom, agora a coisa ficou séria, porque o próprio Amoedo se pronunciou sobre a Agenda 2030 e agora o Novo não tem mais como fugir da raia. Isso, 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 isso. E a hipótese que eu tinha levantado de que o Novo tem alguma relação com a Agenda 2030 acaba de se confirmar, como vocês vão ver agora neste vídeo. Ela é mais positiva do que negativa. O Amoedo concedeu uma entrevista a um canal no YouTube para falar de vários assuntos, até que um dado momento, um dos entrevistadores, quando eles estão falando da vereadora Janaína, pergunta a respeito da Agenda 2030. Qual é a sua posição sobre a Agenda 2030? E aí o Amoedo começa a contar aquilo que eu já suspeitava que estava acontecendo. Se você ver o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. Que o presidente do Partido Novo, ou seja, o Partido Novo mesmo, apoia a Agenda 2030 com uma restriçãozinha aqui e ali. O primeiro erro em relação à Agenda 2030 é achar que ela simplesmente fala de paz mundial, desenvolvimento sustentável, que ela é uma agenda, mais uma agenda ambientalista da ONU. E traz uma meta de desenvolvimento sustentável e tal. Agora não. A gente sabe que a Agenda 2030 não é isso. Eu já mostrei isso em dois vídeos, eles estão aqui na descrição, mas neste vídeo eu vou te ajudar a lembrar algumas coisas importantes. Isso, 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 isso. O primeiro argumento do João Amoedo para aprovar a Agenda 2030 da ONU com alguma restriçãozinha aqui e ali é porque o Brasil já assinou a Janaína lá em São Paulo. Não faz diferença ela assinar ou não. A Agenda 2030 é uma agenda da ONU onde os 194 países da ONU assinados, que pertencem à ONU, assinaram. E que não faria sentido o Brasil, dentre todos os 190 e tantos países da ONU que assinou o negócio, não faria sentido nenhum o Brasil não assinar isso. Faz algum sentido o Brasil ser o único país entre 194 que não endossa a agenda? Quer dizer então, Amoedo, quer dizer então, pessoal do Novo, que se todos os países da ONU, exceto, sei lá, Israel e os Estados Unidos, assinarem uma sanção pesada contra Israel e os Estados Unidos, significa também que o Brasil tem a assinar? Significa agora que o Brasil não é mais soberano? Significa agora que o Brasil vai se submeter ao supra-estado dos burocratas da ONU? Cale-se, cale-se, cale-se! Isso demonstra um desconhecimento imenso, primeiro, do que é a ONU e, segundo, como a ONU funciona. Outra coisa que o João Amoedo diz a respeito da Agenda 2030 da ONU, que nós já vamos explicar bem os principais problemas dela, é que, na verdade, no geral, diz ele, ela é boa. Mas, no geral, não dá para ser contra. Se você ver o total da Agenda, ela é mais positiva do que negativa. Ela é mais positiva do que negativa. É só algum ponto e ali que não fazem sentido. Pode ter alguma coisa que não faça sentido. Eu acho que na Agenda tem coisas que eu retiraria se eu estivesse escrevendo. Como assim, algum ponto ou outro que não faz sentido, Amoedo? A própria agenda já é um programa para dissolver a soberania nacional, para mudar o Estado brasileiro, para ser signatário. E você não tem a coragem de dizer ou que não conhece, ou que, se for eleito, vai revogar essa porcaria. Parece, então, que a preocupação liberal do Partido Novo sobrepuja todas as outras preocupações morais, etc. E a única coisa que o Amoedo sinaliza a respeito da Agenda 2030, que seria um ponto fora da curva, um erro, uma coisa que ele mudaria na Agenda 2030, é a questão da ideologia de gênero. Tem alguma coisa como tratar a ideologia de gênero. Mas o resto, ele não fala nada. O que significa que ou ele não conhece, e está emitindo uma opinião sem conhecer, o que já é um erro monumental, ou que se conhece, a única coisa que ele discorda, é a ideologia de gênero, e o resto pode ficar como está. Então, vamos relembrar rapidinho o que é a Agenda 2030, antes que vocês se esqueçam, antes que o pessoal comece a chiar. Escute bem agora o que eu vou dizer, e veja para você se a Agenda 2030 da ONU não é uma maravilha. Primeira coisa que a Agenda do Novo coloca a ideologia de gênero mesmo de cima a baixo. Como eu já demonstrei, são várias e várias, pelo menos 16 citações e promoções da ideologia de gênero, que o Amoedo diz, pelo menos nesse ponto, que ele se opõe. Tem alguma coisa como tratar a ideologia de gênero, outra coisa que o documento da ONU ressalta muito, é a questão do feminismo, isso está muito presente lá, na questão de empoderamento e tudo mais. Mesmo o Amoedo se dizendo contrário ao aborto, e favorável à lei atual, o documento da ONU, da Agenda 2030 da ONU, promove também o aborto. Só que eu não sei se o Amoedo conhece, mas a palavra aborto nem sempre vem com o nome de aborto. Muitas vezes ela vem com um termo mais prolixo, confuso, e que na verdade esconde sempre o aborto por trás. Como vocês já conhecem o meu canal aqui, vocês já sabem do que se trata. Lá no documento está escrito o tempo inteiro, saúde sexual e reprodutiva, que é outro nome para o aborto mesmo. Sobre a questão do aborto, eu já vou falar a respeito da posição do Amoedo. A Agenda 2030, para um partido liberal que o Amoedo diz que o único problema é a ideologia de gênero, a Agenda 2030 prega, fala e defende. A interferência do Estado no agronegócio, a interferência do Estado nas indústrias, a interferência da ONU nas políticas de migração do país, políticas de migração, essa mesma que está dando confusão lá em Pacaraima, em Roraima, em Boa Vista e o Escambau, por causa dos venezuelanos que estão fugindo do socialismo lá. Pois é, a Agenda 2030 diz que tem que estimular e facilitar a migração. Amoedo, é isso mesmo que vai acontecer caso você seja eleito? Se você ver o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. A Agenda 2030 da ONU fala de interferência na propriedade, de novo, fala de mais regulações e leis no campo trabalhista, em vez de tirar a regulamentação e facilitar a nossa vida, fala de modificação e interferência nas nossas dinâmicas de exportação. Escuta, o Brasil não tem mais autonomia para decidir as coisas, fazer relações bilaterais, ou vai ter que agora ficar como cachorrinho, obedecendo tudo o que a ONU diz? Mas no geral não dá para ser contra. Vai também seguir a ONU dizendo que o Lula tem que ser solto, ou eu estou equivocado aqui? Se você ver o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. Ou seja, a Agenda 2030, gente, serve para um propósito de uniformização das políticas dos países, da economia e de tudo mais, para transformar uma coisa num bloco só, para ficar tudo mais administrável, para começar a unificar os países. E o Amoedo, que prega aí a soberania nacional até onde eu entendi, não, está dizendo que o Brasil de fato tem que se submeter à Agenda 2030, o único problema dela é a ideologia de gênero. Ah, bicho, tenha santa paciência. Fiquem falando, falando sem parar. Ou seja, o Amoedo prega o Estado mínimo, mas o Brasil tem que se submeter ao Estado máximo da ONU. É isso mesmo, Amoedo? Ou será que eu estou ficando maluquete? Isso, 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 isso. O fato do Brasil ser signatário da Agenda 2030, Amoedo, torna bacana e legal ou sensacional a Janaína, a vereadora do Novo, lá de São Paulo, ter sido uma das proponentes do projeto? O que ela fez, na verdade, não muda nada, porque o fato do Brasil ter assinado a Agenda da ONU obriga os Estados e municípios a seguirem. O fato disso não muda nada, não significa alguma coisa, nem o fato dela ter sido parte da ONU também. Está aí na biografia dela, no site do Partido Novo. O Amoedo chega a dizer mesmo, gente, eu não estou brincando. Veja aí que a Agenda 2030 é mais positiva do que negativa. O total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. Cara, eu não sei mais o que dizer. Eu não sei, eu estou ficando louco. Eu estou ficando louco. E agora quem poderá me ajudar? Eu já relembrei os pontos para vocês aqui. Eu acabei de falar para vocês aqui os principais erros e problemas gravíssimos dessa Agenda 2030, com 190 e tantos metas e 17 objetivos, está cheio de porcaria lá dentro. Mas o único problema não é ideologia de gênero, porque ele sabe que isso afeta muitos conservadores. Mas a questão do aborto, do estado mínimo, da imigração, de tantas outras coisas, não. Para você não é um problema. Ou você não conhece a Agenda 2030? Mas no geral não dá para ser contra. Se você ver o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. E sobre a questão do aborto, ele fala também nessa entrevista. Ele diz, veja bem, eu pessoalmente sou contra o aborto. Eu, no caso do aborto, eu sou contra o aborto. Porque eu acho que a gente tem que defender o feto. Mas se o Congresso e o Senado aprovarem, eu não vou vetar. Isso não vai fazer que eu, como eleito presidente, venha interferir no que for decidido pelo Congresso e pelas pessoas. Escuta aqui, para que é que serve a caneta do presidente? Se você não vai decidir em assuntos de vida ou morte, se você acredita que de fato o aborto é moralmente errado, e sempre errado, em qualquer situação, significa então que seu poder de veto, a sua defesa das vidas inocentes não vai servir para nada. Que você não vai fazer isso. Que você vai se preocupar só com as pautas econômicas, Amoedo. Pelo amor de Deus, cara. E você do Partido Novo ficava achando que isso aí é uma coisa nova. E fica criticando a Marina Silva porque vai fazer plebiscito do aborto. Porra! Por que que existe então o Estatuto do Partido? Só para definir questões econômicas, partes morais, culturais, etc, não importam para vocês? É isso aí que forma, na verdade, a base da nossa nação, não a economia. Sai do paradigma marxista de que a economia é base de tudo, e perceba que até os próprios marxistas mudaram de ideia e perceberam que a cultura era a parte mais importante, que a parte moral era mais importante do que a economia. Não! Vocês ficam se preocupando com a economia o tempo inteiro. Enquanto isso, o Brasil, ó, olha aqui, ó, nós vamos nos ferrando de verde e amarelo, ou melhor, de vermelho. Ou quem sabe até agora de laranja, né? Porque o próprio Amoedo disse que nas pautas morais, os seus candidatos são livres. Nessas outras pautas eles têm liberdade. Então terão candidatos do Novo favoráveis e terão candidatos contrários. Então votar no Novo significa que você pode estar votando num partido que é ao mesmo tempo abortista, é a favor da vida, ele é a favor da ideologia de gênero, ou contra a ideologia de gênero, ele é a favor do lobby LGBT, ou não é a favor do lobby LGBT, não interessa. A única coisa que você vai estar votando é para o Estado mínimo. Isso, 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 isso. Ou seja, o Partido Novo é tão livre, tão livre, tão livre, que daqui a pouco não vai ter diferença nenhuma entre eles e o PSOL, por exemplo, a não ser pela economia. Que maravilha! Esse vídeo em primeiro lugar para fazer esses questionamentos ao João Amoedo. Você vai ficar preso somente nessas pautas econômicas ou você vai entrar de fato nos assuntos que o brasileiro quer saber? Se você vai de fato influenciar o seu partido? Se isso vai constar no seu estatuto? Você tem um programa de governo contra o aborto? Ou não? Ou simplesmente você vai deixar a coisa... Ah, Deus dará! Você pretende fazer alguma coisa em relação ao Foro de São Paulo? Você vai fazer alguma coisa em relação à Venezuela? A doutrinação nas escolas? Porque tem pessoal do Novo que é contra a escola sem partido. O que você acha disso, Amoedo? E o alerta também vai para a população brasileira? Será que não é só mais um laranja, agora, pelo menos, da Agenda 2030 da ONU? É isso que vai acontecer agora? Depois de toda essa loucura, gente, da Agenda 2030, que agora a minha tese parece que se provou a verdade, você mesmo precisa começar a sair da miséria intelectual e também, se você já começou a sair, se elevar cada vez mais para ajudar o Brasil, ajudar as outras pessoas, inclusive. E é por isso que eu anuncio para você, gente, que a minha livraria está em promoção relâmpago. Oh, que maravilha! Hoje, 27 de agosto e amanhã, 28 de agosto, apenas dois dias, a minha livraria está numa mega promoção, até 60%. A livraria do Bernardo.com. O link está na descrição aqui. Acesse, é promoção relâmpago. Na meia-noite de amanhã, 28 de agosto, ela se encerra e acabou de novo. Então, gente, a única coisa nova nesse vídeo é que a minha livraria está em promoção. De resto, parece que o Novo continua com a agenda velha. Cale-se, cale-se, cale-se! Pessoal do Novo, vocês devem uma explicação para o Brasil de novo. Ou será que eu estou ficando louco mesmo? E agora quem poderá me ajudar?